Uma coisa em estádio de futebol que eu nunca entendi é quando a torcida xinga um rival que não tá jogando naquele dia. Tipo assim, eles tão gritando, ei, torcida do time e tal, vai tomar no... Só que a torcida do outro time não tá aqui, e aí não faz sentido nenhum. No caso, quando tá, ok, não entendo, ah, tá ofendendo ele diretamente, mas às vezes a torcida nem tá, entendeu? E eles tão xingando. Me falaram uma teoria aqui agora, de que é porque o pessoal leva o recado, entendeu? Porque o pessoal chega e fala, ó, eu sabia lá no Mineirão, tava xingando vocês lá, ó, e eu não deixava não. Que é uma possibilidade, é possível. Agora faz um pouco mais de sentido.